E agora vamos falar sobre o carnaval. Com o cancelamento das festas de Momo em praticamente todo o estado, muita gente está procurando aí chácaras para passar esses dias. Mas é importante ter cuidado com os golpes, viu? Piscina, churrasqueira e até campo de futebol. Essa chácara tem quase 4 mil metros quadrados e está reservada desde novembro para o carnaval deste ano. E não é para menos. A busca por áreas de lazer aumentou bastante com a flexibilização da quarentena. A Priscila aluga esse espaço há muitos anos para eventos e percebeu o maior interesse do público nos últimos meses. O público que tinha cancelado por conta da Covid começou a procurar e já marcar a data. Então a gente já ficou com uma agenda mais escassa. E o pessoal que não tinha, que estava muito tempo dentro de casa, fechado, começou a procurar muito as chácaras para passar com a família, passar final de semana, também casamentos. Muitas pessoas têm caído em golpes na hora de alugar imóveis. Anúncios falsos na internet têm aumentado bastante na região durante a pandemia, provocando prejuízos, já que o suposto proprietário simplesmente desaparece assim que recebe o dinheiro do aluguel. Nós identificamos os pseudos corretores, pessoas que se diz credenciadas para trabalhar com imóvel e não são. Também pessoas que anunciam o imóvel dizendo que é direto com o proprietário e quando você dá um sinal como princípio de negociação, aquilo não existe, depois a pessoa some. Passar feriados em chácara começou a virar tradição para a família da Isabela. Já é o segundo ano que ela faz esse tipo de aluguel. É que todos preferem algo mais calmo e privativo. E claro, tomam todos os cuidados durante a negociação, para que um momento de lazer em família não se transforme depois em uma dor de cabeça. Antes de fechar, a gente foi conhecer o local, conhecer a pessoa e tomou todo esse cuidado também na forma de pagamento para não correr risco de ter algum imprevisto. Na internet, as opções são as mais variadas. Casas com vários cômodos, espaçosas e bem localizadas. Mas, ao mesmo tempo, as plataformas digitais também são um ambiente perfeito para os golpistas. É por isso que a delegada recomenda optar por meios oficiais de locação. Nós sempre indicamos para as pessoas procurarem um corretor credenciado. Se não for através de um corretor, se for através de um proprietário, verificar se a pessoa realmente é dona daquele imóvel, se a pessoa tem uma referência para dar. E, se possível, você ir até o local para verificar se aquilo é real. E para os proprietários, toda atenção também é pouca. Com experiência nesse mercado, a Priscila já adota várias medidas de segurança. Trabalhamos com cheque e calção, metade do pagamento antecipado, mas também, no final, só paga próximo da data, para também a pessoa se sentir um pouco mais segura, contrato assinado, para que respalde tanto o lado do locatário quanto do locador, né? Tem que ter atenção mesmo. Olha, quem não tiver o contrato cumprido, deve procurar a polícia, entrar em contato com a polícia e fazer, claro, um boletim de ocorrência.